Sobre a CPI das fake news e a liberdade de expressão Versos de Renato Rabelo O pai de toda mentira, o satanás dos infernos, tem jeitos muito modernos de manifestar sua ira. Às vezes ele nos tira taxas por imposição para nos garantir que não nos minta a mídia caipira. Mas não se deixe enganar pela serpente que é astuta, calar uma mídia matuta em nada pode ajudar. O que ele quer é controlar a opinião da gente para que seja diferente nossa pressão popular. Se quer mesmo melhorar a treva da má notícia, abandone esta malícia e abra espaço para que o ar possa livre carregar a luz da boa verdade e com muita autoridade a escuridão afastar. 7 de junho de 2019 Hashtag não a CPI das fake news